Gente, olha aqui, uma pantera surgiu na minha casa Ele até parece um gato híbrido, porque ele é muito grande Sabia que existe o gato híbrido, mãe, que é um gato gigante, esse aqui parece ser híbrido Gente, vocês já tinham visto um gato desse tamanho? Sem ser híbrido? Que bonitinho, é de outubro de novembro Bonitinho Obrigado